Muito bem, me despedindo agora do British Museum. É duro, mas eu tenho que partir. Já passa das três da tarde, eu cheguei aqui quando abriu, às dez da manhã. Essa aqui é a biblioteca do rei George III. Não é a biblioteca de fato, claro. A pessoa transposta pra cá o conteúdo básico, parece. O que havia na biblioteca na época. E é coisa, velho. É um museu sozinho. Essa estátua de Minerva é linda. Linda, linda, linda. Duas salas gigantes. Devem ter uns 50 metros quadrados cada um. Mais um transepto, uma direção do transepto. Mais uma união. Muito bom. Aqui uma coleção de escritos antigos. De documentos e livros especiais sobre tradução de hierógrafos. Mais peças originais do Egito Antigo. Estátuas greco-romanas. Cara, outro la-lau. Violento. Essa coleção que é interessante. São artigos religiosos e ritualísticos. De culturas estranhas. E se vocês veem uma coisa estranha aí. Eu vejo várias coisas estranhas. É bem interessante. Tipo uma panela de bucha. Vários. Ép. Ép alguma coisa. Porque tem sete pontos assim de água. Esse negócio. Muito estranho. Bola de cristal escandala. Mais estátuas greco-romanas. Não acaba. Não acaba. Há uma hora e meia atrás eu achei que eu ia embora. Fui indo. E aí a coisa não parou. Simplesmente não para. Eu ainda acho que tem uma sala aqui em cima que eu não fui. Desse lado de cá. Mas está complicado. Já estou com o pé doendo. E das Índias Orientais. E os giros eu nem tive que tirar os títulos. Deve ter coisa muito boa. Memórias de bibliotecas. Em inglês e em francês. Isso é suplemento. Lei de marido e mulher. O famoso direito civil. Prática de atuação na corte. Melhorias da mente. Improvamentos da mente. Tem coisas aqui que não devem ser tão antigas. Se adicionaram. O Corão, volume 1 e 2. Só a doideira. Herum, Angelicarum, Escriptores. Coisas muito antigas em latim. Uns infólios que eu vou te falar. Aparece que vai desaparecer a qualquer momento. Mítologia grega. Vários tons. Os velhos só são lá. E ainda tem outro lado lá. Eu vi aqui. Só para vocês terem uma ideia. Teatro do Virolmo. É o Vitorlmo. O que é isso? O dicionário da Lengua Castellana. Esse eu tenho em P10. História dos Reis britânicos do reino do reino. Que isso é o lexicon. Lexicon dicionário. Agora, de que natureza, Deus sabe. Poeticos. Poeticos. Até com a iluminação, o enlightenment. em lento. Tchau.